Chama o Piozinho pra jogar amanhã. Piozinho é um filha da puta, mano. Piozinho morava aqui no Rio. Só porque eu falei que ia na casa dele roubar tudo, ele nem falou comigo, mano. Ele falou, não, não, cola aí, mano. Gostaria muito de te ver, te conhecer. Aí ele falou assim, pô, se quiser pode vir aqui, mano. Ele morava ali na barra. Eu falei, mano, não me chamo não que eu vou roubar tua casa inteira. Aí ele acreditou, não me chamou mesmo não, velho.